Feliz pela recuperação, já está liberado para voltar a jogar, mas na estreia ainda não está 100% para começar nessa primeira rodada? Bom, fico feliz, fazem dois dias que eu estou liberado pelo departamento médico, ainda adaptando, sentindo um pouquinho de desconforto, foram dois meses sem treinar, com a mão mobilizada, mas estou muito feliz com o meu rendimento, crescendo a cada dia, talvez no início não deva começar ainda, mas logo, logo vou estar à disposição, treinando ao máximo e em poucos dias eu acredito que eu vou apostar na minha melhor forma. O que você imagina que dá para estreir com a rodada do estadual? Bom, acho que não tem como fazer alguma projeção, o importante é eu ir evoluindo a cada dia, até que se precisasse jogar já no próximo jogo, eu acredito que eu poderia ajudar, não na minha melhor forma, nem fisicamente, nem ainda na mão, então por isso é importante recuperar bem, o Marcos Felipe terminou muito bem, então ficar na torcida para quem jogar pode representar bem o Fluminense, então o importante é quando eu entrar eu estar 100% para poder ajudar o Fluminense, que é o mais importante. Acho que é o primeiro estadual que eu participo sem ser o gauchão, eu tive alguns empréstimos quando eu estava pelo Inter, mas nunca cheguei na época do estadual, sempre no brasileiro, e aqui também não foi diferente, cheguei ano passado no meio do ano, eu tenho a expectativa que a gente vai fazer uma grande temporada, vamos começar com tudo já desse campeonato carioca aí, buscar esse título com muito empenho, com muita dedicação, buscar evoluir a cada jogo, sabemos que ainda não estamos na nossa condição, a gente tem poucos dias de treinamento e o mais importante é a gente evoluindo dia a dia para chegar nos jogos decisivos todo mundo 100%. Eu acho que a direção fez um grande trabalho, primeiramente todo mundo sabe que muitos jogadores nossos estavam em final de contrato e eles tiveram muito êxito em manter uma boa base do último ano e aqueles jogadores que chegaram também, jogadores de muito respeito, muita qualidade, que vão agregar muito valor ao nosso time e o Odaíro também está fazendo um trabalho brilhante aí nesses poucos dias, então eu tenho certeza que a gente vai crescer cada vez mais e poder desempenhar um bom futebol, que é o que todo mundo quer. O Fluminense vai disputar esse campeonato carioca, não conquista esse título desde 2012, o Flamengo provavelmente vai com o time sub-23 no início, o Vasco também se armando, o Botafogo, nesse sentido, o Fluminense aumenta a responsabilidade de conquista? Eu acho que a responsabilidade é de todo mundo, independente de quem está há um, dois, quatro anos sem vencer, todo mundo quer ganhar, mas a gente sabe que o ano é longo, a gente tem muitos objetivos, e como todas as outras equipes, mas todo mundo quer vencer. Então, independente de responsabilidade ou não, nós somos profissionais, a gente sempre vai ter responsabilidade de ganhar, então a gente tem que dar o nosso máximo e buscar vencer cada campeonato que a gente tiver pela frente, e o carioca é o primeiro, então a gente vai buscar esse título sim. Aqueles que entrarem em campo vão entrar para vencer, sem dúvida, ninguém ainda está no seu ápice, são poucos dias de treinamento, ainda quase todos os dias treinando dois períodos, fazendo testes físicos, então a gente sabe que nos primeiros jogos a gente não vai dar 100%, mas a gente compensa com a técnica, com a qualidade, com a organização, conversando, todo mundo falando, para que a gente possa, a gente sabe que o calendário brasileiro é assim, então é o que a gente vai ter que encarar, a gente sabe que vai ter uma grande sequência de jogos este ano, e a gente vai dar o nosso máximo para quando estiver em campo, poder ajudar o Fluminense a conquistar vitórias.